Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo e hoje o assunto é renovação de Sanitan. Vale a pena assistir Sanitan, mesmo sabendo que a história não teve um final e terminou em aberto? Eu recebo essa pergunta absolutamente todos os dias, desde que a série chegou no Globoplay. E eu sempre respondo com um categórico, sim, vale muito a pena. Essa é uma história muito bonita, muito gostosa de assistir, são poucos episódios, e apesar do final terminar em aberto, ainda tem algumas questões que a gente precisa considerar. E eu acredito que, mesmo tendo o final em aberto, é melhor conhecer do que não conhecer. Outra pergunta que apareceu agora em enxurradas aqui no meu canal é se teremos uma continuação para Sanitan, uma vez que a série é de 2019 e ela foi cancelada e desde então há rumores de que teríamos aí uma segunda temporada. Então, meu vídeo de hoje é esclarecendo todos os rumores que estão aí pela internet. Eu vou compartilhar tudo o que eu sei a respeito de uma possível segunda temporada de Sanitan com vocês. Então, se você quer entender o que de fato está acontecendo, continua comigo nesse vídeo até o final. Vai ser um vídeo importante, se você gosta da série, eu vou tentar ser sucinta ao máximo. Não vou estender muito esse vídeo, mas fique comigo até o final. Por que eu peço isso para vocês? Muita gente assiste o vídeo pulando informações e aí depois acha que viu tudo que era mais interessante e aí vem nos comentários me fazendo pergunta que eu já respondi no vídeo. Então, para você não perder nenhuma informação, fica comigo até o final. Vou dar um leve contexto para vocês que estão conhecendo Sanitan agora. Sim, é importante dar esse contexto para vocês, porque só assim eu vou poder explicar tudo o que está acontecendo neste ano agora e por que existem rumores da série estar sendo renovada. Enfim, vocês precisam entender exatamente essa trajetória. Sanitan é uma série de 2019 e ela é baseada em um livro que é uma obra inacabada da Jane Austen. A Jane começou a escrever Sanitan e ela acabou falecendo antes de sequer começar a elaborar a história. Eu vejo que algumas pessoas às vezes comentam assim, Ai, mas se a série continuar, se a série tiver uma segunda temporada, vai ser mais uma fanfic, porque a autora não escreveu um final para essa história. Na verdade, a autora não escreveu quase nada. O que a gente tem na série é tudo criação realmente original, que é baseado e inspirado no comecinho que foi escrito pela Jane Austen e é dos autores da Kate Jordan, com uma ajuda do Andrew Davis, que é o criador da série, que foi quem fez aí Sanitan acontecer. Eu tenho esse livro aqui que eu já contei a respeito deles para vocês. Eu tenho um vídeo todinho falando sobre ele. Vou deixar todos os vídeos que eu já falei a respeito de Sanitan, eu vou deixar linkado na descrição aqui embaixo. Tem a análise da série, tem explicando sobre o que acontece na série, tem um pouquinho de cada coisa. Inclusive, tem um vídeo meu onde eu criei um final para essa história, porque afinal de contas, do jeito que a história termina, o coração da gente fica ali sofrendo, eu sofri demais, então eu decidi que eu não queria mais sofrer. Eu fui lá e escrevi o meu próprio final. Então tem um vídeo contando para vocês como eu gostaria que a história tivesse continuado e terminado, e eu também escrevi a história no Wattpad que está rendendo horrores. Então eu vou deixar o link também da minha história no Wattpad aqui na descrição para você poder ir lá e ler essa história, o finzinho que eu criei, para ver se dá aí um acalento para o seu coração. Mas sim, então a série, a primeira temporada, ela tem, acho que, metade do primeiro episódio, não é nem o primeiro episódio inteiro, que foi inspirado no que realmente a Jane Austen tinha escrito. De resto, é tudo inspirado nessa história que foi criada por essas duas pessoinhas aqui. Esse livro aqui, eu vou dando um breve resumo para vocês, ele é basicamente toda a história da série. Ele é em inglês, eu não sei se já tem a tradução em português, mas se você lê em inglês, eu recomendo muito, porque algumas pessoas, eu percebo, não compreendem exatamente a postura do Sidney, não compreendem a postura da Charlotte, acham que o Sidney é tóxico, porque hoje em dia tudo é tóxico, né? O personagem hoje em dia não pode ter ali personalidade que é tóxico. E, enfim, aí tem muita gente que às vezes fala que o Sidney é tóxico, que a Charlotte é boba, enfim. Eu acho que se você ler essa história, você vai ficar mais por dentro de como que é a personalidade desses personagens. E, principalmente aqui, tem algumas cenas que elas foram gravadas, mas elas não foram ao ar com a série. Então, nesse livro aqui, a gente tem essas cenas. As cenas dá para você procurar na internet, você vai encontrar também, mas dá para você ter uma ideia de como que a história é no seu todo, bem completinha, sem os cortes para caber dentro do formato da série. Aí você me pergunta, Jussara, por que eles decidiram deixar o final da temporada em aberto? Eles não sabiam que tinha a chance de ser cancelada? Honestamente, pelo que eu sempre li do Andrew Davis, falando a respeito da primeira temporada e da história como foi criada e do final, ele sempre teve uma certeza muito grande de que a série ia ser um estouro. Afinal de contas, a gente tem aí Orgulho e Preconceito, que é sucesso. A gente tem Emma, que já foi adaptado várias vezes, a gente tem várias adaptações literárias, não apenas da Jane Austen, mas várias adaptações literárias, que tiveram um sucesso muito gigantesco entre os fãs, né? Quem gosta de romance de época vai cair matando. Só que a série foi ao ar, se eu não me engano, só no Reino Unido, na primeira vez que ela foi lançada. E o ITV, que foi quem lançou a série, ele usou como base apenas a audiência daquela região, porque era a audiência que eles recebiam. E aí não teve uma grande audiência naquela região, e eles acabaram cancelando a série antes que ela viesse para os Estados Unidos. Quando a série veio para os Estados Unidos, eles falaram, caramba, agora a gente vai ter ali uma baita de uma audiência nos Estados Unidos, isso vai ajudar com que outra emissora venha e acabe salvando a série, acabe pegando o Sanitam para ela, e acabe dando uma continuação para essa história. Tanto o ITV, quanto os atores, os produtores, o próprio Andrew Davis, todo mundo quer que a série continue. Foi mais uma questão de finanças mesmo, financeiro, não teve um retorno legal, o ITV ficou com medo. O ITV vem fazendo muito isso, não foi a única série que eles fizeram isso, de lançar a primeira temporada, dá pouquíssimo tempo para a série se provar e já cancelar por medo dela não se pagar. Então, com isso, a série foi para os Estados Unidos, e aí teve um boom, aí o que aconteceu? Os fãs ficaram um pouco divididos, teve gente que gostou, teve gente que falou que não tem muita característica da Jane Austen, e aí acabou não gostando muito da série, enfim, foi meio que uma bagunça. Só que começou um movimento gigantesco na internet, que vocês já devem ter escutado falar, que se chama Sentence Sisterhood. Tem lá no Twitter, o pessoal faz hashtag todo santo dia para a série ser salva por algum streaming, por alguma outra plataforma de TV. Em algum lugar essa série vai ter que ser salva, eles estão movimentando muito desde 2019. O pessoal, tipo, é irredutível. Eles estão fazendo de tudo para a série ser renovada, e fizeram barulho. O ano passado, a Amazon, a Amazon Prime, entrou em contato com a galera do Sentence Sisterhood, e falou, galera, vocês estão fazendo muito barulho, eu estou super interessado em pegar essa série para mim, e dar uma continuação para ela, mas eu dependo de vocês. Vocês vão ter que fazer aí uma petição, vocês vão ter que me provar que realmente eu vou ganhar dinheiro fazendo essa série, porque também não adianta só salvar a série para agradar três gatos pingados de fã. E com isso, começou o rumor de que finalmente o Sentence seria renovado, e a gente teria uma continuação. Só que com isso, o que aconteceu? Estourou a pandemia. Bum! Fecha tudo, lockdown. Porque lá fora não é essa patifaria que é aqui no Brasil. Lá fora é lockdown sério mesmo, eles fecham tudo, ninguém trabalha, todo mundo fica em casa, o governo ajuda, e aí já está acabando. Inclusive, olha só, não é incrível, aqui no Brasil não funciona lá fora. Jussara, não vamos entrar na parte política, fique só em Sentence mesmo, fique só em... Enfim! Aí o que aconteceu? Eles lançaram a Brabo ano passado, falando que estavam interessados em resgatar a série, pipipipopopó, mas até aí não foi pra frente. Aí o que acontece? Olha onde começam os boatos de que a gente tem uma segunda temporada aí confirmada. No ano passado, acho que no começo desse ano, não foi nem no ano passado, foi no começo desse ano, um site do governo, se eu não me engano, que é onde eles colocam o chamado de casting na gringa, lá no Reino Unido, não é nem nos Estados Unidos, nem nada, lá no Reino Unido, colocou que a Red Planet, que é uma produtora, estaria selecionando um novo casting pra continuar a segunda temporada de Sentence. Tá lá, segunda temporada, com data, inclusive, pra começar as filmagens que seria nesse ano, na metade do ano, mais ou menos junho, julho. Tá lá bonitinho. E isso todo mundo falou, mas peraí, você tem esse site que já tá lá, Sentence, segunda temporada, Red Planet, ITV e blá blá blá, é porque a série vai continuar. Só que até então, nenhum outro canal, nem o próprio ITV, nenhum produtor, nada, ninguém falou nada a respeito, ficou todo mundo em silêncio, ninguém falou se realmente tinha sido renovada ou não. Lá fora, os sites, eles anunciam a informação de que a série foi renovada da seguinte forma, existem boatos, provavelmente, tudo indica. Aí a série veio pro Brasil, entrou pro Globoplay, e aí os sites brasileiros, que não são muito responsáveis com essa questão de veracidade, alguns pelo menos, anunciaram como se a série já estivesse renovada, foi renovada, sucesso, já tá tudo certo, belezinha. E aí o que que acontece? Eles estão 100% errados em anunciar que a série está renovada? Não, porque existem boatos, e são boatos fortes, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, mas eu acho um pouco prematuro, porque pensa comigo, se nem mesmo a produção da série, tá batendo o martelo, tá divulgando, por exemplo, em sites confiáveis da gringa, ou até mesmo aqui no Brasil, se você não tem um site muito grande, tipo o Decider, Verity, até mesmo o PBS Masterpiece, que é onde eles anunciam basicamente todas as informações de séries que são deles, e que inclusive, se eu não me engano, eles estão por trás da possível renovação de Santa, não tem ninguém anunciando oficialmente essa renovação. E aí eu acho um pouco precipitado, porque pode ser que a série de fato tenha sido renovada, pode ser que de fato eles estejam trabalhando nos bastidores para dar tudo certo, mas se eles não anunciaram ainda, é porque existe a chance de não dar certo. Então eles querem ter certeza de que eles não vão decepcionar os fãs. Então a partir do momento que você anuncia, foi renovado, você está criando expectativa no coração dos fãs, para depois você voltar atrás e falar que, ah, foi cancelado de novo. Na verdade, existem boatos, você está afirmando por conta própria. Então depois que saiu essa notícia de que Santa foi renovada, muita gente veio me procurar para perguntar, Jussara, foi de fato renovada mesmo? E aí é isso mesmo? Teve gente que me mandou e-mail falando, Jussara, pelo amor de Deus, anuncia seus seguidores que a série está renovada. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso ir lá e falar que está renovada, porque é um ou dois sites que estão afirmando que a série foi renovada, quando na verdade existe a possibilidade. São rumores, e são rumores baseados nessas informações, que eu vou compartilhar agora com vocês. Mas antes de a gente continuar, se você está gostando desse vídeo, já aperta o botão de joinha, já se inscreva no canal para não perder nenhuma informação a respeito de Santa, que eu vou divulgar para vocês assim que eu tiver mais informações a respeito. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão se perguntando se a série foi de fato renovada, se já está tudo certinho, ok? Mas explicando para vocês então, a primeira informação que surgiu foi esse site aí na gringa, informando data de começo de filmagem, e que eles estariam escalando mais pessoas para participar da série, um novo casting e tal. Mas basicamente, desde que essa notícia saiu, é isso que a gente tem. A data de filmagem, os produtores e só. A gente não tem muita informação a respeito disso. O pessoal do Twitter, então, eles conversam com alguns produtores. Uma delas é a Stacey, que é uma diretora de programa de TV, que trabalha dentro de uma produtora que tem parceria aí com a criação de Santan. E a outra é uma produtora chamada Belinda. O pessoal conversa, eles fazem perguntas para o pessoal que trabalhou com o Santan. Alguns atores já participaram, enfim. E aí, conversando com essa Stacey, ela soltou duas informações. A primeira foi um e-mail que ela compartilhou com uma fã, falando que sim, a série está oficialmente renovada, mas que eles não iam falar nada, porque no momento, eles não podem começar a filmar por conta do Covid. Então, enquanto eles não tiverem uma data de início de filmagem, tudo certinho, eles não vão anunciar nada oficialmente. Pelo menos foi isso que eu entendi através do e-mail que ela passou. Ela falou, tá confirmado, mas a gente só vai poder começar a trabalhar nisso depois que passar toda essa situação do Covid. E aí, a gente teve uma outra conversa a respeito do casting, questionando se teria mudança no casting, porque os atores, eles não pararam de trabalhar simplesmente porque Santan ficou nesse suspense aí se ia ser renovado ou não. Eles continuaram trabalhando normal. Isso significa que pode ser que Santan seja renovada, esteja de fato renovada, mas os atores que fazem os personagens principais, o Sidney, a Charlotte, enfim, eles podem estar trabalhando em outras coisas, com outros projetos. Tem ator, gente, que fecha contrato de exclusividade por anos e não pode simplesmente meter um outro trabalho ali no meio. É uma coisa meio burocrática. Então, o que a Belinda falou, acho que foi a Belinda ou foi a Stacey, uma das duas falou, foi que eles não tinham a intenção de trocar ninguém do casting. Ou seja, eles não querem, por exemplo, continuar uma segunda temporada sem o Phil James fazendo Sidney, porque quando a série terminou, a gente já estava se familiarizando ali com todos os personagens interpretados pelos atores que eles foram interpretados. Então, o que ela passou de informação foi que eles querem continuar com o casting original. Isso significa que eles vão ter que trabalhar com base na agenda dos atores, porque os atores continuaram a trabalhar normalmente, e não interromperam suas carreiras simplesmente para esperar a possibilidade da série ser renovada. Isso significa que atrasa um pouquinho mais, tem potencial de atrasar um pouquinho mais a continuação da série. A Sophie Wilkman, que fez A Lady Susan, ela deu uma entrevista recentemente, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, e nessa entrevista, a entrevistadora está conversando com ela através de chamada de vídeo, e a entrevistadora fala para ela que eu sei que você já está comprometida com o Sam, em que a sua personagem vai voltar para a segunda temporada, afirmou isso categoricamente, e a única coisa que ela fala é eu não estou autorizada a falar a respeito. Então, os atores, eles não estão podendo confirmar e nem desmentir nada, as produtores que estão soltando isso, elas estão soltando, tipo, uma notícia aqui, uma notícia ali, ainda não tem nada extremamente certo, tá? Existem rumores, então, esses rumores estão ficando cada vez mais fortes, está dando mais esperança na gente, mas o que eu sempre aconselho é segura, mantém o pé no chão, porque pode ser que dê tudo errado, e a série não vá para frente, e as expectativas fiquem aí, deixando a gente sofrer, porque a gente vai ficar frustrado, se a gente achar que realmente vai ter uma segunda temporada, e acabar não tendo, a gente já está lidando com isso desde 2019, afinal de contas. Então, eu acredito que teremos sim, uma continuação dessa história. Agora, eu vou sair falando para vocês, que foi confirmado que está tudo certo? Não vou, porque ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, são essas as informações que eu encontrei, que são mais coerentes, tá, gente? Porque tem site afirmando que a série já foi renovada, mas que vai ter mudança de casting, tem site afirmando que o ITV está por trás, o ITV fala que não está por trás, tem site falando que não vai ser pelo Masterpiece, que vai ser direto na Amazon, a Amazon está quieta, não estou ouvindo ninguém falar mais nada. Então, eu coletei informações que eu vi, que vieram de pessoas que realmente estão envolvidas na produção da série, e foi isso que eu encontrei para vocês, e é isso que eu sei até o momento. Pode ser que eu acabe de lançar esse vídeo, e a gente tem uma notícia aí falando que a série foi renovada, e eu vou ficar extremamente feliz, se for este o caso. Mas se não for, cuidado com os sites que vocês acabam vendo aí, as notícias de renovação de série, tá, gente? Porque nem todo mundo está comprometido em realmente passar a informação de forma séria, tem gente que só quer realmente o teu clique no site. Então, cuidado, lê, procura informar primeiro, antes de sair espalhando a notícia, porque, apesar de eu acreditar que a série de fato já está renovada, e que a gente vai ter ela em breve, eu só vou realmente compartilhar isso com vocês, quando de fato tiver um site informando, foi renovada, de forma segura, com os produtores, e os diretores, e os roteiristas, e os atores falando a respeito. Tá bom? Porque é assim que funciona. Quando a gente sabe que uma série está acontecendo, todo mundo fala super empolgado a respeito dela, ninguém fica nesse silêncio absoluto que está neste momento da história. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter sido sucinta, espero ter deixado claro o meu posicionamento a respeito dessa história, e assim que eu tiver novas notícias a respeito de Sentent, eu volto aqui no canal compartilhando elas com vocês. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, e tchau! 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 Tchau!